Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Sou Cauã e moro em Timóteo. Você anota mil, o melhor jornal do mundo. Alô, Cauã, tamo junto. Viva Timóteo! Próxima. Boa tarde, Nico. Volta lá aquela foto. É o menino Ney? Não é não, o Cauã, não é o menino Ney, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe. Continue abençoando você. O BG é o melhor jornal pra assistir almoçando. É, de vez em quando chega aqui. É umas fotos aqui. Hoje chegou uma foto de uma fritada de torresmo que eu vou te contar um negócio, tá, menino? Manda um abraço pra minha filha Luna. Hoje ela faz onze mesinhos. Você é mil. Beijo pra Luna. E um beijo pra você. Karina com C, rapaz. Quase não tem Karina com C. É Karina com K. Próxima. Boa tarde, meu atacante, camisa nove. É, tá só na salada, hein? Hein? Nico, sou eu, Cristiano Barbosa, do Real Madrid, esplanado aqui em GV. Já estamos aqui na ativa, além do futebol, com alimentação balanceada pra temporada. Um grande abraço. É, pra jogar futebol tem que comer... É, do Real Madrid. Real Madrid... Não, Real Madrid aqui de Valadade. Tem um Real Madrid aqui. Você achou que ele jogava no Real Madrid lá da Espanha, onde tá indo agora Kylian Mbappé. Ah, tá. Aí, Cristiano. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Eu tô joia, eu tô joia. Sou a Lurani Moreira de Teoflotone. Pode ser Lurani também, né? Que tá com Y. Manda beijos pra minha mãe, Cida, tia Gracinha, vó Joana, irmã Clara. Nico, vem cá almoçar. Foi, fui. Hã? Não tem feijão, Gabigol? Tem, rapaz. É fogão de quatro bocas, quatro trempe. Fogão de quatro trempe aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. O feijão tá do lado de cá, Gabigol? A colher dele aqui, ó. E tem um angu ainda, lá na outra mesa. Que o angu não fica em cima do fogão, não. Coloca ele no prato e tira pra descansar, né? Descansar, não. Resfriar. Boa tarde, Nico. Meu nome é Isabelle. E sou do bairro Santa Paula. Gostaria de mandar um abraço pra minha avó Maria. Vovó Maria, um beijo pra senhora. A Isabelle aí, ó. Próxima! Alá, Lamonia, resenha, rapaz. Boa tarde, Nico. Este programa é nota mil. Estamos ligadinhos no BG. E aproveitando, quero mandar um abraço para o Luiz. Pois ele fez aniversário dia 16. Sou de pontal. Cadê cá? Qual que é o Luiz? Qual é que é ele? Qual é que é ele, Sandro? Qual que é o Luiz? Tá de boné? Ah, tá de boné. Tá de boné, rapaz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco de boné. Levantou a mão? Ah, dois levantaram a mão. Três? Ah, pelo amor de Deus. Não aguento vocês, não, né? Próximo, um abraço pra ele aí. Ele tá aí, ele tá aí nesse negócio aí. Olá, Nico. Como sempre, estou ligadinho no Balancheral. Nico, você é uma bênção pra nós. Amém, amém. Viu? Viu? Ela acha que é só uma bênção. Gosto muito de assistir o Balancheral. Sou a Gisele de Patinga. Fico com Deus. Gisele Rodrigo. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Sou o Edir do Barra Esperança. Manda um abraço pra minha esposa, Sônia. Eu amo muito o seu trabalho. Um abraço a todos os Balancheral. Principalmente pro Fantone. Alô, Fantone! O povo te ama, Fantone. Nico, o seu programa é nota mil. Edila do Esperança. Um beijo no seu coração, garoto. Boa tarde, Nico. Gosto muito de assistir o seu programa. Sua equipe é maravilhosa. Isso é você que tá dizendo. Hã? É equipe maravilhosa mesmo. Você é seu nota mil. Não perca o jornal por nada. Meu nome é Nirvanda. E moro em Ipatinga. Um beijo pra você, Nirvanda. E aí